Essa galera está em busca de um diferencial na vida deles. São jovens entre 14 e 20 anos que participaram de uma palestra de capacitação e cadastramento para o programa Menor Aprendiz, que visa inserir jovens a partir dos 14 anos de idade no mercado de trabalho. Uma tarefa bem difícil para muitos deles. Eu acho muito bom, porque essa é a primeira oportunidade minha. Quando eu cheguei aqui, então, estava bem difícil para a minha família, né? Então, eu e minha mãe procuramos emprego, tenho um pouco de preconceito no início, né? E hoje está bem difícil. A oportunidade na empresa. Essa é a maior dificuldade que os jovens encontram quando vão procurar um trabalho, já que a gente está falando do primeiro emprego. O Cine Sinop cadastrou de julho até agora 170 jovens. Desses, apenas 30% conseguiram uma vaga no mercado de trabalho. Isso porque não está sendo fácil conseguir uma oportunidade. A coordenadora nos explica que são inúmeras as vantagens para o empresário e a empresa que contrata o Menor Aprendiz. Primeiro, ele tem redução do FGTS de 8%. Quando ele está contratando o Menor Aprendiz, ele paga 2%. E considerando que em razão da dificuldade hoje da mão de obra qualificada, da situação comportamental hoje do trabalhador, que a gente vê muita dispensa em razão disso, esse empresário tem a oportunidade de moldar esse funcionário da maneira que ele entende que é a política de trabalho da empresa dele. Então, ele contrata, ele tem redução, ele paga salário hora, né? Que é o salário mínimo por hora trabalhada desse menor. Então, assim, a jornada de trabalho do menor também é reduzida, mas o salário também é reduzido, é compatível com aquilo que ele trabalha. E eu vejo o grande ganho disso aí realmente é você preparar, é você moldar, é você educar esse trabalhador conforme as normas e a política da sua empresa. Isso é muito interessante. Na oportunidade, os jovens aprenderam o que deve ser usado e como se comportar durante uma entrevista de emprego. Muito importante o que os jovens entendam que nessa busca pelo primeiro emprego, uma das coisas primordiais é eles procurarem antecipadamente conhecer a empresa que eles estão indo. Hoje nós temos acesso à informação, à internet, então que ele faça uma prévia pesquisa sobre essa empresa, sobre o local dessa empresa, para não ocorrer oportunidades que poderão provocar o atraso dele de chegar na entrevista. É lógico que a postura, a imagem desse jovem é muito importante nessa busca. É tentar ter uma harmonia nas suas vestimentas, nos seus acessórios, para as meninas procurar não exagerar na maquiagem, usar cores que correspondam ao ambiente de trabalho, a roupa também, tem uma harmonia na sua imagem pessoal. É importante que, principalmente nessa faixa jovem, eles procurem não usar gírias, essa linguagem que nós utilizamos hoje muito nas redes sociais, no WhatsApp, no grupo de amigos. Então, o jovem precisa ter uma linguagem mais formal e evitar usar a linguagem dos grupos de redes sociais. Este é apenas mais um dos inúmeros trabalhos que o CINE em parceria vem desenvolvendo em Sinop. Ao longo do ano, nós viemos buscando parcerias para poder melhorar a qualificação do trabalhador, para poder aumentar o número de vagas no mercado de trabalho. E, diante disso, nós fizemos a parceria com o CIE, que justamente também faz esse trabalho, esse encaminhamento dos jovens ao mercado de trabalho, tanto como jovens aprendizes, como a parte de estagiário. Então, a gente vem realmente afinando a conversa desde o início do ano, para marcarmos uma oportunidade. E essa foi a oportunidade de fazermos isso aí. Hoje, nós temos reunidos mais de 80 jovens que estão participando desse evento, a respeito da preparação e qualificação para o mercado de trabalho, e entender um pouco como que funciona o programa de aprendizagem.